Ora bem, aqui temos o primeiro vídeo em que faço uma análise a um artigo. Comprei isto na Banggood. Relógio 5.8. Comprei com Priority Direct Mail para vídeo direto. O que é que isto faz? É um relógio, pelo menos parece, porque este relógio é um bocadito para o grande. Não sei se estão a ver isto. Um bocado grande, não é? Parece um monitor, tem aqui uma película. Vamos lá ver como é que ele funciona. Tem aqui um móvel. E-Gine E010 com FPV. Rádio. O nosso boneco. Vamos ligar. Vamos despontar ali para o nosso objeto deste. O relógio só tem carregador USB dentro da queixa. Temos o manual e o cabo USB. O relógio tem carregador USB. Carrega USB. Acende uma luz quando está a carregar e apaga quando está a cheio. Tem um botão de óleo. Um botão de óleo de rádio. De canal. E aqui tem a ABCDEF que é as bandas e os canais. E atrás na caixa. Tem aqui os canais e os bandas também. Vamos ligar com o Michelin Tobi. Tem uma antena que levanta. Para ter maior alcance. Vamos ligar. Está ligado? Eu já o tinha sentinidade para a minha frequência. A qualidade de imagem é muito boa. Aqui não dá para ver bem. Estou a tentar achar de melhor ángulo. Mas a qualidade é idêntica ao dos óculos. É perfeita. Tem uma boa resolução. Mesmo muito boa. Neste momento está na banda F no canal 3. Se clicarmos aqui. Neste. Passa para o 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. Contaminho é o melhor. E a ocapanho é melhor. Para mudar de frequência. Clicamos e seguramos o dedo. Já mudou para a frequência A. Mudou para a frequência B. A. D. F. Ele tem as frequências A. B. E. F. Canal 1. Não dá nada. Canal 2. E canal 3. Prontos. Muito bom mesmo. Vai possibilitar deixar de andar com os óculos na mochila ou coisas mais caras. A única coisa que se tem agora de fazer é um suporte 3D. Para o poder adaptar no comando. E está feito. Também outra coisa que é engraçada. É que isto permite facilmente. Vermos se está no F3. Quero dizer que eu estou a utilizar a frequência 5780 no microcode. Isso precisa ser hooked. Na entrada.